Rosita, doce, rosita Não fique triste, mas não Quem perde o amor sente mágoas Que ficam no coração Rosita, ame de novo Esqueça a ingratidão Rosita, ame de novo Não fique na solidão Tem certas coisas na vida Que a gente deixa falar Pois quem não sabe perdoe Também não sabe ganhar Prepare o seu coração Que um novo amor vai chegar Rosita, ame de novo Que um novo amor vai chegar Você é muito bonita Ame, não tenha medo O tempo vai lhe mostrar Que um grande amor tem segredo Rosita, ame de novo Que um novo amor vem mais cedo Rosita, ame de novo Que um novo amor vem mais cedo Rosita, ame de novo Que um novo amor vem mais cedo Rosita, ame de novo Que um novo amor vem mais cedo Rosita, ame de novo Que um novo amor vem mais cedo 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 Que um novo amor vem mais cedo